Ele tem dois filhos, ele já foi casado por 10 anos Aí ele me disse que a esposa deixou ele Teve que se casar com outro homem para pagar dívidas dos pais dela Oi gente, tudo bem? Então seu amigo indiano, voltei de novo Então hoje estou com uma brasileira Que o que aconteceu com ela, com o indiano Não deve acontecer com você Então ela vai contar você a história Mas essa história é real O que aconteceu, mas o nome, não o informar de pessoa Não o informar o garoto, o nome também, não foto, nada Somente você vai ouvir a história Então dá atenção, então o que aconteceu não deve acontecer com você Tá bom? Então agora vou chamar ela aqui Oi amiga, tudo bem? Olá, tudo bem, Sunil? Então, agora essa gente está aqui Então, eles queriam ouvir sua história Então você pode começar Bom, eu conheci um indiano pelo Big Alive E desde então a gente começou a conversar Já vai fazer um ano, mais ou menos E ele me contou a história dele, né? Ele tem dois filhos, ele já foi casado por 10 anos Aí ele me disse que a esposa deixou ele Teve que se casar com outro homem Para pagar dívidas dos pais dela Isso me deixa meio insegura Mas ele em quantos anos? Você em quantos anos? Ele tem 33 e eu 26 26 anos Tá, então você é mais jovem do que ele Sim Falei com ele também sobre isso Porque eu já assisti seus vídeos aí, né? No YouTube Falei com ele também da idade Diz ele que não tem nada a ver Porque ele já foi casado também E como eu sou estrangeira, né? Não teria nenhum problema Entendi Então, quanto tempo já foi Que você estava conversando? Já tem quase um ano que a gente conversa Então, depois de um ano Como começou a sua briga? Que tipo de problema chegou? Então, você terminou O que aconteceu? Como começou essa briga? Ele queria que eu fosse para a Índia De qualquer jeito E eu falei com ele Que eu estava sem dinheiro também Ele também Ele trabalha de pedreiro Fazendo casas, né? E ele também não tem dinheiro E ele queria que eu fosse para a Índia De qualquer forma Então, você pode contar toda a história Como começou o que aconteceu Tudo Que a pessoa vai saber Que a pessoa vai conseguir uma ideia Se a pessoa tem mais ou menos História Então, eles vão analisar Tá bom? Sim Bom, a gente começou conversando pelo Bigo Ele entrava nas minhas lives, né? Ele entrava nas minhas lives Aí a gente conversava Trocamos o WhatsApp E fomos conversando pelo WhatsApp Aí ele começou a me contar a história dele Que ele era um homem sozinho Que a esposa dele tinha deixado ele Que às vezes ele se sentia só Aí eu comecei a gostar dele Do jeito dele Como ele me tratava Com respeito, né? Ele nunca me pediu Nada, assim Nudes Video chamadas Para fazer sexo Nada disso Ele sempre me respeitou E é isso Ele me mostrou para a família dele Ele só não me mostrou para o pai dele Porque ele disse que Para mostrar uma mulher para o pai dele Tinha que ser realmente uma coisa certa Ele não poderia me mostrar Isso E sobre esse ponto Eu queria falar com a pessoa Que, olha Indiano quando apresenta pai Ou mãe Tá? Então, isso significa Que ele leva a sério você Então, mas Ele tem que apresentar como namorada Não como amiga Se ele apresenta como amiga Então, isso também não é sério Mas se ele apresenta você Como é Que, ah, ela é minha namorada Eu vou casar Então, somente o indiano Apresenta namorada Quando ele vai casar com ela Então, eu briguei com ele por isso Algumas vezes Mas quem sabia que Ele apresentou você como amiga Porque você não sabia a língua dele Então, pode ser Ele falou na língua dele Que, ah, ela é minha amiga Então, o pai falou Tá bom Você é sua amiga Tudo bem Mas Ele tem que apresentar Como namorada Algumas vezes Quando a pessoa não sabia a língua De índia Então Se você diretamente vai conversar com o pai Ah Eu sou namorada de ele Então, só as frases Você vai dizer em índia Então Que Como que fala isso em índia Que eu sou namorada De seu filho Então Isso é que eu sou namorada De seu filho Então você fala para o pai Então O pai vai dizer Nossa, filho Você está falando Que ela é sua amiga Mas ela está falando em índia Que eu sou sua namorada Isso Você pode descobrir Pode saber E a realidade Entendeu? Sim É, igual eu falei com você Eu já conversei com a mãe dele Chamadas de vídeo Com os filhos dele O irmão dele E a irmã Só com o pai dele Que não Para o pai dele Ele disse que não De jeito nenhum Só que eu dele Com o pai É muito coisa séria Sim Então depois O que aconteceu? Pode contar mais A gente continua Conversando ainda Ele me pede Para ir para a Índia Às vezes ele chora Eu fico olhando Será que é de mentira? Será que é verdade? Ele chora Pedindo para eu ir para a Índia Que ele me ama Então você acha O que você acha Que ele vai casar com você Ou ele não vai casar? Eu acredito nele Eu acredito Eu converso bastante Sim Acredito que sim Então para a pessoa Eu vou informar Que eu não sabia A história dela Eu estou gravando vídeo Que eu estou ouvindo ela Eu não sei O que exatamente aconteceu Eu pensei no início Que essa história Que é Alguém de ano Rolando Ela Alguma coisa assim Mas até aqui Que chegou Eu acho que Essa história é legal Que ainda Você gosta dela E ele apresentou Sua família também Então as coisas Tudo está indo certinho Mas ele falou Que ele vai no Brasil Para casar com você? Não Ele quer que eu vá Até a Índia Para me casar com ele E ficar por lá Porque ele me fala Que ele não tem dinheiro Para estar vindo Ele trabalha de pedreiro Ganha muito pouco Ele fala que O que se ganha Para comer É para ajudar A manter a casa Mas você está preparada Para ir no Brasil Na Índia? Olha Eu comecei agora A ganhar dinheiro Como influenciadora digital E estou pensando Seriamente nisso Juntar um dinheiro E ir para a Índia Mas antes de viajar Na Índia Você fala inglês Ou hindi Qual língua você Não O curso de inglês Eu estou começando A me preparar Online Ah Entendi Então você queria fazer O curso comigo De hindi Ou inglês? Posso Vamos lá O hindi Eu acho Seria melhor Tá bom Então quem que queria fazer Eu vou deixar o link Também no baixo Na descrição Que eu ajudaria Eu já ensinando Vários brasileiros Pelo curso Que quem que queria visitar Na Índia Ou quem que tem Namorado Amigo Então como que tem que Falar com eles Então Deixa a minha Explicidade Mas eu falo Para elas Também Quem que Está fazendo O curso Que não fala Que você está Aprendendo Pelo Um Indiano Então você Também não Fala Porque Indiano Fica muito Ciúme Se ele vai descobrir Nossa Você está falando Com outro Indiano Então ele Sempre vai Falar isso Então Ele fica Raiva com você Grita com você Então Isso Não precisa e quando eu falo com ele que eu não vou para a Índia porque eu também não tenho dinheiro, ele fica uns dois dias sem falar comigo, ele fica com raiva se ele vai saber que está falando com o indiano, então lógico que ele pode ser, vai brigar com você certo então, mas isso é legal mas pode contar algumas coisas que aconteceu dentro de um ano, algumas vezes brigou com ele ou não brigou, como que indo o seu relacionamento, que quanto tempo já foi um ano, então como que foi qual tipo de coisa você viu diferença em um indiano um brasileiro, que você sentiu que um indiano está assim então um brasileiro está de frente ah, ele é muito carinhoso é completamente diferente a mulher para eles tem uma importância assim muito maior trata a gente com muito carinho né mas brasileiro não não mostra carinho? não é a mesma coisa já fui casada já fui casada não é a mesma coisa é completamente diferente é um cuidado assim muito especial é porque o indiano ele parece me parece que de fato ele vê a mulher como uma parceira para a vida entendi entendi Masha o que você viu que um indiano uma coisa que mais você gosta então mais uma coisa que você não gostou em um indiano a sujeira em algumas coisas né uns hábitos assim eu não gostei muito não aprovei muito aham então o carinho o jeito de carinho você gosta muito de um indiano muito é diferente é diferente né é muito diferente sim ah eu tenho uma filha também indiano se realmente gosta de você se quer casar com você ele vai fazer tudo pode ser ele falando pode ser que problema de dinheiro é verdade porque na Índia tem muita pobreza tá então a pessoa sempre dá prioridade para a família para mãe pai filho então depois eles pensam sobre amor mas pode ser no Brasil você dá prioridade para amor porque ah eu vou juntar dinheiro eu vou no Brasil eu vou na Índia vou casar com ele mas indiano não pensa assim indiano pensa primeiro se eu tenho dinheiro eu vou ajudar minha família eu dar para minha mãe para criar o casa eu dar para meu pai para futuro que é seguro futuro indiano pensa muito sobre o futuro então se você casa com ele também então ele vai pensar muito que como que dá o mais felicidade para você ele vai guardar dinheiro para o futuro que qualquer coisa emergência chega então ele ajuda você então indiano pensa no Ejeto entendeu mas no Brasil não sei como que você pensa você pensa sobre o passado ou sobre o futuro ou você viva no presente que ah agora eu tenho dinheiro eu vou gastar não precisa guardar dinheiro para o futuro summit aqui é uma bagunça aqui tem de todo tipo eu mesmo sou o tipo de pessoa que se eu tenho dinheiro eu vou usar ele ali e pronto eu não penso muito no futuro olha isso não é que tudo são o mesmo algumas gostam que eu quero viver no presente eu vou gastar tudo agora algumas são assim que isso depende de pessoa de pessoa não é não não fica assim que ah ela falando que no Brasil não é isso que ela falando sobre o Brasil ela falando sobre ela como que ela viva a vida no Brasil mas é muito muito legal mas qual são mais seu plano mais seu plano com o indiano ou você vai viver na Índia permanente ou você vai voltar no Brasil vai buscar o trabalho para ele como que é eu pretendo ir para a Índia e ficar summit eu sou brasileira mas tem uma coisa que eu sei é amar a Índia eu amo a Índia mas muito linda a Índia tem muitas regras você vai conseguir viver porque se você mora com uma família eu vou dizer então família sogra se sua sogra vai dizer que você não pode usar curta roupa está muito calor então você vai usar curta roupa ou não 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 vou usar tem que respeitar né quando você vai para outro país você está em pauta cultura é outra casa é outras regras a gente tem que se enquadrar ali né respeitar isso aí eu entendo é uma coisa assim que já está bem claro para mim está bem tranquilo ah tá entendi entendi muito legal que você está aceitando coisas que pode ser pode ser negativo pode ser positivo coisa vai acontecer com você mas você está preparada isso eu sempre falo que você tem que preparar porque na Índia o Brasil é muito diferente cultura diferente pessoa diferente o pensamento de pessoa diferente é muito coisa diferente tá mas quando você aceita você resolver o problema mas se você não aceita aceitar isso que a sogra está falando usa curta roupa então você falando não eu não uso está aqui é muito calor eu usar um biquíni na casa em frente de todo mundo então sogra vai dizer não não quero esse tipo de garota porque olha ele pensa muito o que a socialidade vai falar se você usa curta roupa então você vai fora de casa você vai dizer no lado de sua casa tem mais uma praia eu vou lá eu vou tomar banho vou dormir no sul então tomar sul então não isso você não pode fazer porque tem muitas regras que a família não aceita então isso tem que cuidar amiga não é só para você ele me fala muito isso é mas você sabia como que fazer comida indiana como que é não estou assistindo alguns vídeos no youtube o rote mesmo eu já tentei fazer não deu certo já tentei não dar certo mas com o tempo a gente aprende é sim verdade mas as coisas antes você tem que falar com seu futuro marido seu namorado agora que é seu namorado então você tem que falar que olha no futuro eu aprender mas você tem que me ajudar você tem que me ensinar então família indiana também dá suporte mais para as transeiras se um indiano casa com uma indiana então essa indiana não sabia fazer comida então família vai gritar muito como que sua mãe não ensinou você como que faz comida então mas se uma transeira entra numa casa indiana então o sogro vai ensinar porque ela sabia que ela é uma transeira ela não sabia fazer o rote de índia então ela vai ensinar mas você tem que mostrar curiosidade eu quero aprender eu quero aprender então quando você mostra isso sua curiosidade que eu quero aprender eles vão amar você muito então eles vão dizer que olha o que a socialidade vai dizer para você olha uma transeira brasileira chegou aqui na índia aprendeu tantas coisas que uma indiana não sabia fazer então onde que estava abaixo agora chega aqui que ela é uma garota inteligente trabalhando fora de casa arrumando casa fazendo tudo então você vai conseguir um respeito que a família vai gostar muito vai mostrar mais carinho seu marido vai mostrar mais carinho para você vai fazer mais carinho porque você vai ficar super feliz quando você mostra carinho para a família de indiana se você está falando online também mostra carinho para a família de indiana então ele gosta muito ele vai amar você mais se você não mostra carinho para ele mas mostra carinho para mais sempre quando ele liga então você fala como está sua mãe como está sua família ele vai pensar que eu vou ser uma garota muito inteligente que gosta da minha família também que respeita minha família também então vai amar muito sim embora já tenha visto a família dele toda menos o pai que vai ser o próximo passo ele só já viu minha filha mas o resto da minha família eu não mostrei para ele porque quando eu falo de ir para a Índia ficar com alguém minha família fica falando até louca vai para lá ser escrava não sei o que aí eu falo gente isso não existe na Índia a gente pensa que as mulheres fazem coisas porque são obrigadas mas a gente não é assim e aqui no Brasil a gente faz porque a gente quer é a mesma coisa você vai para a casa de uma sogra você ajuda a lavar uma vasilha você ajuda a arrumar a casa é a mesma coisa não é ser empregado é ajudar entendi entendi mas isso é muito legal acho que a família dele vai ficar muito feliz se você mostra esse jeito então você vai preparar comida gostosa de Brasil de Índia mistura então a família vai amar isso muito porque indiano muito gosta da comida também que se você preparar comida de frente de frente para marido então ele vai gostar muito nossa que preparando todo dia novo comida para ele isso é uma dica para a pessoa que quem está namorando com indiano tem que aprender comida primeiro pode ter comida de Brasil mas segundo aprender comida de Índia também outra coisa língua língua também importante você não pode ficar toda a vida sem língua que sempre está usando o google tradutor se você briga você fala um momento por favor eu tenho que traduzir eu tenho que estar brigando com você lógico que você não pode fazer isso então isso você tem que aprender mas eu acho amiga que sua história como que está indo ela está apresentando para a família fazendo as coisas então somente ela tem problema de dinheiro então ela não está conseguindo ir no Brasil então mas se você resolver esse problema então vai na Índia então quando você vai ficar com família você vai saber realidade como que é tá bom aí minha prima fala assim pode falar a minha prima sabe toda a história ela fala comigo você vai mas vai com dinheiro de ir de volta se não der certo você volta para casa não se você não tem dinheiro então eu acho que a embaçada vai mandar você mas você deve ser vai no Índia com certo jeito que fica na Índia então volta no Brasil não é isso que você fica na Índia então vai escondendo então isso é um crime que você não tem que fazer você vai vindo na Índia como pega o visto turístico vai vindo na Índia fica na Índia e depois volta volta no Brasil com regras como que é regra de Índia Brasil então você pode casar e depois pode ficar na Índia permanente então se você sabia a língua de Índia ou inglês ou português você vai conseguir trabalho também aqui entendeu certo você não é uma engenheira você não sabia nada mas você sabia línguas então tem bastante empresas que dá esse tipo de trabalho também pessoa então a pessoa preferir que tenha nativo como que você de Brasil você é nativo então você sabia inglês também então você tem mais oportunidade de ficar na Índia certo tá bom tá bom eu acho que sua história é muito linda que vai dar certo então eu vou conversar com você privada que vou fazer consulta com você completo então aqui eu só queria mostrar você um pouco para a pessoa que você também pode fazer consulta se você queria fazer então ouvir sua completa história ou analisar com você então vou dar você um dica ao plano também tá então muito obrigado amiga fica com Deus então o que você queria dizer enfim para meus sigadores sobre meu vídeo ou qualquer coisa o que você acha que eu vou para a Índia eu estou apaixonada e esse indiano ganhou meu coração não não eu falando sobre mim não sobre seu namorado sobre você muito bom seu canal eu já tenho dois anos mais ou menos que eu venho te acompanhando aí assistindo todos os seus vídeos tem dia que eu maratono viu muito bom muito obrigado ensina muito pra gente e eu gosto muito também dos seus vlogs mostrando a Índia gente eu acho muito bonito é meu outro vlog canal amigo indiano que onde colocando vlog lá vlog de Índia como que pessoa mora come tudo mas um vlog muito interessante vlog vai chegar porque eu gravei com a minha irmã como que ela está preparando o rote que então quem que não me siga não inscreveu vai lá amigo indiano digita no youtube você vai chegar no meu canal que é de vlog então lá chega mais um vlog mais breve com a minha irmã que ela está preparando rote indiana tá bom muito obrigado amiga fica com Deus então nós vamos fazer mais vídeos para pessoas assim que eu vou ajudar vocês sempre pelos meus vídeos muito obrigado tchau tchau fica com Deus muito obrigado você também tchau tchau tchau